O nariz bem, bem vermelho do Papai Noel também é de 1952, da mesma revista de Shory. Começando com o Papai Noel resfriado, um duende chegando com tantas cartas, que está quase caindo, e o espirro natalício termina o trabalho. Cachou! Não. Depois de um quadro em que espirra tanto que a proporção de sua barba e seu rosto varia, um doutor duende é trazido, quase arrastado pelo ar, para ver que o leão ao contrário está com febre e mandar que vá dormir. Se a febre não baixar até amanhã de manhã, você não vai fazer suas entregas de Natal de noite. E Nicolau cai no sono. Manhã seguinte, depois de acordar espirrando, ele tenta ir trabalhar, mas o doutor diz que vai usar a força e manda os duendes amarrá-lo à cama, onde ele pede perdão às renas por estragar a viagem delas. Dia vira noite, relógio bate zero hora, e os duendes lhe dão um feliz Natal. Doze horas na noite de Natal. E eu aqui deitado. Como vocês podem me dar feliz Natal? Assim... Feliz Natal. Isso não pode estar acontecendo comigo. Por que eu não nasci pedreiro? Ou motorista de caminhão? Ou até... Puts, a magia do Natal tem que sair ou Noel vai explodir. Os próximos quadros são o mundo reagindo, se perguntando o que aconteceu com ele, incluindo um jornal perguntando se alguém viu o Papai Noel, um observatório procurando por ele na lua, que olha pra baixo vendo que o telescópio nem devia funcionar porque parece todo quebrado, e alguém que foi atacado por dizer feliz Natal. Terminando com as crianças se recusando a comer espinafre, beber seu leite, escovar os dentes, ou lavar atrás das orelhas, até que o mistério de Santa Claus seja solucionado. Aterrorizado com isso, o entregador mais eficiente do mundo decide que vai fazer seu trabalho, com ou sem resfriar. Sai da cama rindo... Walk like an Egyptian Perguntando sobre as cordas, e então fazendo Mookie por sentir que o resfriado foi embora, e pedindo que se apresse. Mas os duendes dizem que ainda tem o dia inteiro. Ele retrucando que vai usar o dia inteiro, para compensar pela noite anterior, entregar os presentes pessoalmente, deixar as crianças acariciar as renas. Mas os duendes falam que ainda é 24 de manhã, e Noel percebe ter sido um pesadelo. A história é artisticamente muito limitada. Vários quadros tem o sol uma cor sólida como fundo, e nem é como uma representação da atmosfera. A mesma cor representa momentos bem diferentes. Duendes variam de tamanho, o doutor parece estar dando uma lapidense por um instante, para depois parecer um hiperqueixo quase tão grande quanto o da lua. Uma criança parece um adulto cansado, um bully parece estar flutuando, enquanto intimida uma criança que parece estar em S.D. E por que a água dos oceanos parece vômito? Infelizmente, também não tem uma separação entre pesadelo e realidade. Noel é amarrado, dia vira noite e bate 12, ele não está mais amarrado. Ele acordou, achando que o dia tinha passado, e toda a reação mundial era na cabeça dele? Noel é bem paranoico, não? Ou talvez, ele acordou depois das reações, achando que foi um pesadelo real, mas os duendes disseram ser dia 24 ainda? Não fica claro, infelizmente. Essa história só é divertida para ver as insanidades criadas pela arte mal feita, a casa parecendo um iglu, os duendes albinos ouvindo uma caricatura de doutor, enquanto sua mão muda de cor, e então escalando o corpo de Papai Noel, a janela mudando de lado para as renas mostrarem seus chifres completamente na sombra, bizarramente. E claro, a cara da loucura natalina. Muito obrigado por assistir. Se você gostou, curta e assine o canal, e por favor, considere se tornar membro para ajudar na produção dos próximos vídeos. Ou considere doar para o pix do canal. Perguntas, resenha redonda, arroba gmail.com Perguntas, resenha redonda, arroba gmail.com A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL